Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Publicada na coleção Fonte Viva Das edições da Federação Espírita Brasileira Este nosso programa, ele é gravado Mas você pode se comunicar conosco Enviando suas perguntas, reclamações, sugestões Solicitar esclarecimentos Através de um desses nossos canais O telefone 21 3386 1400 O WhatsApp O 21 984 86 7633 E o e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E nós ficamos aguardando o seu contato Nós também temos reprises Agora com o novo horário Às terças-feiras Às 2h30 da madrugada E Nos domingos Às 20h50 Quer dizer, às 10h para as 9h da noite E nós temos ainda no nosso site Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Os quatro últimos programas disponíveis E no YouTube Na Rádio Rio de Janeiro Playlist Você vai encontrar Todos os programas gravados Até o dia de hoje Então Nós hoje vamos estudar Uma mensagem relativamente pequena Mas de grande conteúdo Como sempre Do livro Vinha de Luz A lição 31 De ânimo forte Que será lida pela nossa locutora Daniela Lapidos De ânimo forte Porque Deus não nos deu o espírito de temor Mas de fortaleza Amor E moderação Paulo Timóteo Capítulo 1 Versículo 7 Não faltam recursos de trabalho espiritual A todo irmão que deseja reerguer-se Aprimorar-se Elevar-se Lacunas e necessidades Problemas e obstáculos Desafiam o espírito de serviço Dos companheiros de fé Em toda parte A ignorância pede instrutores A dor Reclama Enfermeiros O desespero Suplica orientadores Onde porém Os que procuram Abraçar o trabalho Por amor de servir Com raras exceções Observamos Na maioria das vezes A fuga O pretexto O retraimento Aqui Há temor de responsabilidade Ali receios Da crítica A colar Pavor De iniciativa A benefício De todos Como poderá o artista Fazer ouvir A beleza da melodia Se lhe foge Um instrumento Nesse caso Temos em Jesus O artista divino E em nós Outros Encarnados E desencarnados Os instrumentos Dele Para a eterna Melodia Do bem no mundo Se algemamos O coração Ao medo De trabalhar Em benefício Coletivo Como encontrar Serviço feito Que tranquilize E ajude A nós mesmos Como recolher Felicidade Que não semeamos Ou amealhar Dons De que não Nos afastamos Suspeitosos Onde esteja A possibilidade De sermos úteis Avancemos De ânimo forte Para a frente Construindo o bem Ainda que defrontados Pela ironia Pela frieza Ou pela ingratidão Porque conforme A palavra iluminada Do apóstolo Aos gentios Deus Não nos deu O espírito de temor Mas de fortaleza Amor E moderação Então como nós Acabamos de ouvir Mais uma vez O Emmanuel Nos fazendo Refletir Bastante Com relação As nossas Posturas Diante Do nosso mundo Diante da nossa Necessidade De aperfeiçoamento Nesta encarnação E ele Dá o título De ânimo forte Quer dizer É importante Que a gente Tenha esta certeza De que tudo Vai acontecer Mas depende Do nosso entusiasmo Então Paulo Na segunda carta A Timóteo Ele deixa Claro aqui Porque Deus Porque Deus Não nos deu O espírito De temor Mas de fortaleza Amor E moderação Então Deus nos deu Tudo que é de bom E tudo que é Vamos chamar assim Menos bom Para não dizer ruim Tudo aquilo que Nós erramos Tudo aquilo que nós Nos iludimos Como o espírito De temor Na verdade Não era para a gente Temer nada Porque Deus Vai nos fortalecer Sempre Mas nós sabemos Das nossas dificuldades E vai ter coisa Realmente Vai ter momentos Que nós Vamos temer Mas aí Vem o Paulo Dizendo Não tenha Esse espírito De temor Mas sim De fortaleza Amor E moderação Que foi o que Deus nos deu Então Timóteo Era um dos discípulos De Paulo Um jovem Que dirigia Uma grande igreja E ele tinha que Ter esse entendimento Muito claramente E nós vamos Encontrar Nesta carta De Timóteo Alguns outros Comentários Então ele Fala que Primeiro que ele Tem um carinho Muito grande Por Timóteo Então ele Chama Timóteo De meu amado Filho Porque ele tinha Realmente Timóteo Como filho Era um jovem Que ele Orientou Que Seguiu Realmente O cristianismo E acompanhou Todas as orientações De Paulo E ele Começa A carta Fazendo os Agradecimentos De sempre E ele Agradece A Deus E os seus Antepassados E ele Lembra Que Timóteo Tem uma origem Também Importante Então ele Diz aqui No versículo Quinto Trazendo-te A memória A fé A fé Não fingida Que em ti Há Ou seja Ele reconhecia Que Timóteo Tinha uma fé Verdadeira E aqui ele Traz a Ascendência De Timóteo A qual Habitou Primeiro Na tua avó Loide E tua mãe Eunice Estou certo De que também Habita em ti Então já era Aqui Timóteo A terceira geração De cristão Naquele pouco Tempo Porque Timóteo Nós estamos falando Aqui essa carta A Timóteo Timóteo vivia Nesse período Quarenta e poucos Anos depois De Cristo Então Já estava Aqui Na terceira geração De Pessoas que acreditaram Que tiveram fé E que seguiam A doutrina Cristã E Paulo Continua Que Por cujo motivo Te lembro Que despertes O dom de Deus Que existe em ti Pela imposição Das minhas mãos Então Para fortalecer Esse dom de Deus A imposição Das mãos Que até hoje Nós utilizamos Nada mais é Do que o passe Magnético Essa imposição Das mãos É a transmissão Da energia Boa Que a gente Consegue Captar Para transferir Para o nosso Irmão Para nossa Irmã Está recebendo O passe Ali Que está recebendo Aquela imposição De mãos Para que ela Se fortaleça E é quando Então ele fala Porque Deus Não nos deu O espírito De temor Mas de fortaleza E de amor E de moderação E ele complementa Portanto Não te envergões Do testemunho De nosso senhor E a gente Vai lembrar Logo De imediato Pedro Que conviveu Com Jesus Direto Simão Pedro Na hora Do testemunho Ele Refugou Negou Três vezes A Jesus E Jesus Já tinha alertado Ele Ele achava Que não Mas na hora Do testemunho Nós falhamos Pedro falhou Nós falhamos Ainda vamos falhar Muitas vezes Mas aqui Paulo está nos lembrando Lembra Timóteo Nos lembra Que nós não podemos Nos envergonhar Do testemunho De nosso senhor Quer dizer Se nós entendemos Que Jesus É o Cristo De Deus Nós Temos que Segui-lo E dizer Aos quatro ventos Quem nos perguntar E a gente Onde for Onde a gente estiver Nós nos apresentarmos Como um Cristão Verdadeiro Não somos perfeitos Não somos ainda Nenhum anjo Nenhum santo Mas nós Estamos nos esforçando Para realizar Tudo aquilo Que o senhor Jesus Nos ensinou E ele complementa Aqui Antes Participa Das aflições Do evangelho Segundo o poder De Deus Então nós sabemos Que quando nós Dermos o nosso Testemunho E nós tivermos Que vivenciar O evangelho De Jesus A boa nova Nós vamos ter Dificuldades Porque o mundo Ainda não conhece O evangelho Muitos conhecem Mas a grande maioria Até conhece Mas não segue E muitas vezes Até nos atrapalham Quando a gente Quer seguir o evangelho E vem os irmãos Que isso Deixa pra lá Isso é coisa de igreja Isso é coisa de religião Enfim Tentação Nós vamos ter O tempo todo Então essas aflições Do evangelho Elas fazem parte Do nosso Amadurecimento espiritual E ele complementa Que nos salvou E chamou Com uma santa vocação Não segundo As nossas obras Mas segundo O seu próprio propósito E graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus Antes dos tempos Dos séculos Ou seja Tudo que nós recebemos Através de Jesus Deus já tinha nos colocado Cada um de nós Tem a sua vocação Pra realizar Aquilo que Veio pra aqui Pra terra Pra realizar No nosso próprio Aperfeiçoamento E ele continua E que é Manifesto Agora Pela aparição De nosso salvador Jesus Cristo O qual Aboliu a morte E trouxe A luz A vida E a incorrupção Pelo evangelho Então Olha que interessante Jesus Aboliu a morte Porque se ele Ressuscitou E mostrou A todos Se apresentou A todos Ficou patente Que a morte Não existe É claro Que nem todos Nós vamos conseguir Fazer isso Diria até A grande maioria De nós Alguns pouquíssimos Nesta vida Vão conseguir Voltar E se apresentar Horas depois Do seu desenlace Se apresentar Mas já tem Irmãos aí Que conseguem Porque já atingiram Um grau espiritual Mais elevado E ele Confirma Jesus Trouxe luz A nossa vida Quer dizer Trouxe Expectativas Que nós Antes não Tínhamos Vivíamos Na escuridão Da ignorância Do erro E ele E ele fala Da incorrupção Pelo evangelho Aquele que segue O evangelho Ele não se corrompe Cada vez mais Ele vai tentar Ser melhor E ele complementa Para o que Fui constituído Pregador E apóstolo E doutor Dos gentios Quer dizer Todos nós Temos a nossa vocação E a vocação Do Paulo Foi para ser Pregador E é considerado O maior apóstolo De Jesus Que não conviveu Com Jesus Mas foi o que fez A sua Autotransformação De uma maneira Brilhante E como já está dito Foi o vaso Escolhido Jesus já tinha Dado essa missão A ele E quando ele chegou Aqui na terra Naquela encarnação Como Saulo Ele não compreendeu bem Mas ele seguia A lei mosaica Fielmente Então ele seguia Os ensinamentos De Deus No momento Que ele conhece Jesus E conhece O evangelho De Jesus Ele se transforma E aquele Que era o doutor Nas sinagogas O grande conhecedor O grande pregador Agora passa a ser O doutor dos gentios Quer dizer De todos aqueles Não hebreus Não judeus Que viviam na época Foi falar Para todo mundo E ele continua Por cuja causa Padeço também isto Mas não me envergonho Porque eu sei Em quem tenho crido Quer dizer Em Jesus E em Deus E estou certo De que é poderoso Para guardar O meu depósito Até Aquele dia Aquele dia É quando nós Vamos prestar Contas E ele Recomenda ainda Conserva o modelo Das sãs palavras Que de mim Tens ouvido Então todo discípulo Deve prestar Bastante atenção Naquele que lhe orienta Exatamente Para ver As palavras sãs Aquelas palavras Claras Aquelas que estão De acordo Com o evangelho E ele ainda Completa Na fé E no amor Que há em Jesus Cristo Então Não é a ele Paulo Que ele deve A reverência Que ele deve Admirar Mas é Jesus Através do Paulo Quer dizer A mensagem de Jesus Que Paulo representa Que prega Mas que realiza Que é mais importante E ele Ainda diz Guarda O bom depósito Pelo Espírito Santo Que habita em nós Ou seja Aquela sã palavra Aquela palavra Boa Que a gente absorve Ela permanece em nós Habita em nós E ela nos fortalece Para seguirmos em frente O texto de Timóteo Ainda continua Mais um pouco Mas nós vamos aqui Na página do Emmanuel Para que a gente possa ver Algumas observações Que o Emmanuel Traz para nós Então Emmanuel Começa dizendo Não faltam recursos De trabalho espiritual A todo irmão Que deseje Reerguer-se Então Trabalho espiritual Existe para todos Para todo irmão Que deseje Aprimorar-se Elevar-se Então Todos nós Que queremos Nos melhorar Trabalho espiritual Existe bastante Não falta recurso Mas onde estão Esses recursos? Muitas vezes A gente fica procurando E não encontra E o Emmanuel Ainda diz para nós Lacunas e necessidades Problemas e obstáculos Desafiam o espírito De serviço Dos companheiros de fé Em toda parte Então Então todos nós Através da nossa fé Em qualquer lugar Do mundo E no plano físico No plano espiritual Nós vamos sentir Necessidades Nós vamos sentir Falta de alguma coisa Nós vamos encontrar Obstáculos Nós vamos ter problemas Diante de nós E aqui eu lembro Hoje já falei Algumas vezes Aqui na rádio Com os companheiros Nós não temos problema Nós temos assuntos Para serem resolvidos Se nós não resolvermos Poderão virar problemas Então o Gesso Sempre falava isso Para nós E é uma verdade Assuntos estão aí Diante de nós São colocados Obstáculos Desafios Para que a gente Possa buscar soluções Vencer Tudo à luz Do evangelho E as vezes A gente quer Tomar decisões Quer resolver assuntos Que a gente não é capaz Quer atropelar E aí a gente vai errar Então a gente tem que ter Humildade De saber a hora Isso eu não sei Vou procurar quem sabe E nós vamos conseguir Emmanuel ainda nos diz A ignorância Pede instrutores Ou seja O mundo está cheio De necessidade De gente Para aprender Inclusive nós Mas também precisa De instrutor A dor Reclama o enfermeiro O desespero Suplica ao orientador Será que eu posso Ser um instrutor? Será que eu posso Ser um enfermeiro? Será que eu posso Ser um orientador? Tenho certeza Que sim Ora mais Ora menos Mas sempre temos Alguma capacidade Como diz o Paulo Em Cristo Jesus A gente consegue tudo É só a gente conseguir Canalizar direitinho A gente vai ter a intuição Do que a gente deve fazer E aí vem a pergunta Onde porém Os que procuram Abraçar o trabalho Por amor de servir Aí aquela velha coisa Que a gente vê Nas nossas casas espíritas Eu fui católico também Praticante Na igreja Era a mesma coisa Amigos meus Que são Da igreja evangélica Dizem a mesma coisa Onde é que estão Os trabalhadores? As pessoas não aparecem As pessoas Parece que tem medo Não acreditam Então ficam no espírito De temor Onde é que está A fortaleza? Onde é que está O amor ao trabalho Ao serviço? Esse é o nosso desafio E o Emmanuel nos diz Com raras exceções Observamos Na maioria das vezes A fuga O pretexto E o retraimento Quando eu me aposentar Eu vou lá trabalhar Quando eu ganhar Na loteria Aí eu vou ajudar Bastante O hospital Ou seja A gente fica Colocando condições E a gente Não realiza nada Então Ele diz bem Com raras exceções Então nós temos Que fazer um esforço Para ser essa exceção Para ser aquele Que arregaça a manga E vai à luta E ele ainda diz Aqui há temor De responsabilidade Responsabilidade Realmente é uma coisa Difícil Mas a gente tem que assumir Ali Receio de crítica E crítica Quem tiver receio de crítica Não vai ser servidor nunca Porque por melhor Que você faça Vai ser criticado Jesus foi criticado É criticado até hoje Quem somos nós então E pavor de iniciativa Para poder ajudar Os outros Ah não sei se ele vai gostar Mas tenta Se você não tentar Você não vai saber E aí ele coloca aqui Como é que pode O artista ouvir a beleza Da melodia Se foge o instrumento Jesus é o artista divino E em nós outros Encarnados e desencarnados Os instrumentos dele Para a eterna melodia No bem do mundo Então Nós temos que nos colocar Como instrumentos de Jesus Para justamente Instruir Seu enfermeiro Para ser o orientador De todos aqueles Nossos irmãos Que estão com mais dificuldade Do que nós E aí ele diz Se algemamos o coração Ao medo de trabalhar Em benefício coletivo Como vamos encontrar Serviço feito Que tranquilize E ajude a nós mesmo Eu não faço nada Por ninguém Como é que eu quero Encontrar que alguém Faça por mim Eu tenho que dar O primeiro passo Como recolher Felicidade Que não semeamos Ou amealhar Dões De que nos afastamos Suspeitosos Ou seja Nós temos que acreditar E fazer a nossa parte E Emmanuel nos diz Ainda Onde esteja A possibilidade De sermos úteis Avancemos De ânimo forte Para a frente Deu oportunidade Vai à luta Eu tenho falado No clube da fraternidade Ali Quando tem oportunidade Eu sempre digo Gente Vem trabalhar Aqui na rádio Não falta serviço Aqui na rádio Vai trabalhar Numa casa espírita Vai ajudar No hospital Tem tanta instituição Precisando de ajuda Pega um pouquinho Do seu tempo Tenta ajudar A Spleb Precisa de gente Lá Para fazer gravação De livros Para os deficientes Visuais Tem tanta gente Precisando E a gente tem voz A gente tem capacidade De ler De enxergar Vamos ajudar Não falta lugar Por isso que ele diz Avancemos De ânimo forte Para frente Construindo o bem Ainda que defrontado Pela ironia Pela frieza E pela ingratidão Nós não temos que esperar Nenhum Pagamento Nenhum muito obrigado De quem quer que seja A gente tem que fazer Porque nós estamos fazendo A nossa parte Por nós mesmos E para cumprir Aquilo que nós viemos aqui Para dar continuidade A obra de criação De Deus Deus nos quer Companheiros Na criação E nós podemos fazer isso Fazendo a nossa Pequena parte Não vamos fazer Grandes coisas Mas vamos fazendo Um pouquinho Uma de cada vez Não vamos resolver Todas as necessidades Do mundo Mas nós vamos resolver As nossas necessidades E vamos ajudar Muitos irmãos Que estão no nosso caminho A resolver As necessidades dele E Emmanuel conclui Para nós Porque Conforme a palavra Iluminada Do apóstolo Algentios Deus não nos deu O espírito De temor Mas de fortaleza De amor E moderação Ou seja Não temamos Gente Vamos em frente Acredita Jesus Eu vou tentar Se eu não conseguir Meus irmãos Me ajudem Eu vou me levantar E vou continuar Se Deus é por mim Quem será contra mim Então Vamos em frente Meus irmãos Trabalho não falta A Seara é muito grande E Jesus está nos esperando Para nós participarmos E ele não precisa de nós Mas nós precisamos dele Para o nosso Alto Aperfeiçoamento Para o nosso próprio Crescimento Meus irmãos Temos aí Bastante material Para meditar E trabalho não falta Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro